Joel da Silva, ó de Carapicuíba, ele tá aí na live, o Nut, Nut, XV, caralho guys, ele já ganhou um sorteio aqui meu, inclusive ele já ganhou uma caixa de faca e ganhou uma gama Doppler nessa caixa, é o valor de 165 dólares, vamos ver se é isso mesmo, 165 dólares usando o cupom Saulo vai dar mais ou menos 1650 tokens, tokens eles fizeram essa atualização, eu acho que eles vão colocar essa moeda deles como se fosse uma cripto, velho, eu acho, eu acho que eles vão fazer isso, velho, tá ligado, eles vão listar essa moeda deles como uma cripto, eu acho, tô achando que vai ser um bagulho assim, aí você usa o site pra comprar a cripto, vou depositar aqui 180 dólares na conta do inscrito e vamos abrir a caixinha de faca, ai meu Deus do céu, vai galera, todo mundo desejando sorte, vai, good look, todo mundo no chat, good look, good look, good look, Nurt, good look, Nurt, aí guys, chegou o Dinello, Dinello, money, 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 não vou nem pensar, vamos 200, quanto que vale isso, velho? 350 돈, papito, good look, good look, Somante, 350 돈, nós depositamos 180 na conta dele, eu falo papito, gente que bonita com o pãozinho são esse é o ano o Nut tem muito look né tem muito look 21 Ford Ford por cento de devido piment e nem fudendo achei que ele tá porra olha a outra vaquinha que ele já ganhou a outra faquinha que ele ganhou foi uma gama Doppler na época Será que ele ainda tem uma faquinha faquinha eu acho que ele deve ter feito um upgrade mano eu tive que pedir outra porque demorou tava bloqueado sete ata então ele trocou aquela gama Doppler que tava bloqueado por sete dias e pegou essa baioneta M9 good trade good trade agora vem uma uma cara o bicho irmão olha quanto que vale isso daqui papi dois mil reais dois mil reais ele acabou de ganhar um sorteio do saulão não sei que você vai fazer esse GONET usando o cupom Saulo usou o cupom Saulo ele tá participando do sorteio mensal que no mês de novembro é isso daqui velho eu não vou nem falar nada só vou mostrar o link disso daí ó disso daí que você tá vendo aí tá na descrição tá aí velho olha que carambite absurda que o inscrito ganhou para ganhar essa carambite 0.18 por cento velho 0.18 por cento de chance que pra quem tava perguntando aí do Saulo rifas ainda tem quatro mil números disponíveis mas essa semana que vem provavelmente acaba esses números que a gente vai começar boladão inclusive eu criei um grupo no telegram onde a gente vai criar várias rifas durante o dia vai ser muito da hora vai ser muito da hora vai rolar tipo rifa de 100 reais somente 20 pessoas quem preencher primeiro estoura rifa vamos ter duas modalidades de rifas modalidade 1 rifa semanal item de valor alto é realizado através da Caixa Econômica Federal modalidade 2 rifa diária vamos ter três novidades né três modalidades né em minha eu acho que foi o Marcos que escreveu isso aqui modalidade 2 rifa diária item de valor baixo barra médio é realizado através de uma roleta ao vivo modalidade 3 rifa gratuita mensal ou semanal para que todos os participantes que já adquiriram alguma rifa então quem já comprou uma rifa vai rolar a rifa gratuita que vai ser por semanal e mensal deve ter uma semanal e uma mensal o pagamento de todas as você não serão realizadas dentro do site que é cartão de crédito ou pics é as cifras diárias serão realizadas no através do canal da twitch twitch.tv barra saulo rifas os ganhadores receberão as skins liberadas após o resultado com trade lock após liberação trade lock e tem o chat do grupo do saulo rifas que é o t.me barra saulo conversinha fetzão aí ó fetz tá mandando o link do saulo rifas aí é t.me barra saulo rifas inclusive deixa eu colocar na exclamação então manos fiquem ligados saulo rifas para quem tá assistindo aí sobre o saulo rifas é no youtube o link do saulo rifas tá aí na descrição e eu vou deixar também o grupo do telegram aí na descrição se você tiver interesse de entrar e aí e aí e aí e e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho